Da Penha estiveram presentes na solenidade de assinatura do contrato de sessão de área da União para o Estado, para regularização fundiária do local. Acompanhe. Mais de 80 famílias da Praia da Penha vão ter acesso à escritura da área onde moram e trabalham. Por isso, os representantes da comunidade de pescadores estiveram atentos aos detalhes na solenidade de assinatura do contrato de sessão da área da União para o Estado, para regularização fundiária do local. O evento foi no final da tarde desta sexta-feira em um bar na Penha. Hoje estamos brindando aqui com a comunidade a entrega desse imóvel da União, caracterizado como terreno de marinha da União, a CEAP. A gente vai fazer uma sessão do imóvel a CEAP, Companhia Estadual de Habitação. Estão aqui os representantes da CEAP, para que, em seguida, as famílias sejam efetivamente tituladas como proprietárias dos imóveis, como responsáveis pelos imóveis. O que eu costumo dizer, tenho dito nos últimos dias, após a portaria nacional, é que a ocupação passa a ser regular. A comunidade tradicional dos pescadores da Praia da Penha passa a ser uma comunidade regular no patrimônio da União. Qual é a área desse espaço que vai ser cedido para eles agora? São 3.085 metros quadrados, aproximadamente 84 famílias que serão beneficiadas com a titulação. E é um sonho, é um processo que envolve uma comunidade que está aqui há mais de 60 anos. E a gente está hoje entregando a dignidade, a dignidade, o reconhecimento da moradia para essas 84 famílias, que em seguida vão ser tituladas pela CEAP nos próximos meses. E a área residencial e comercial também? Isso, tanto a área residencial e comercial e mista. Às vezes, o comércio também abriga a residência das famílias. A área de mais de 6 mil metros quadrados vai ser registrada em uma escritura coletiva. É um documento que já foi definido pela comunidade, onde cada um tem a sua escritura, mas não é permitido você estar vendendo individualmente sem a permissão da comunidade. Então, o controle disso é coletivo. Segundo o representante dos pescadores da região, tem morador que vive no local há mais de 60 anos. Mas só agora, o grupo vai ter tranquilidade para viver, onde já reside há tanto tempo. A gente vem aí lutando e, graças a Deus, vamos ser coroados hoje. Era aquela tensão, os familiares sempre tensos, de toda passagem de governo, política. Aí vinha aquela tensão, pressão de que ia sair, ia tirar o povo, isso aqui e o outro. Graças a Deus, isso agora vai deixar a comunidade tranquila, sem essa tensão e essa pressão. Graças a Deus. O procurador da República na Paraíba, José Godói, explica por que a iniciativa deve ser comemorada por toda a cidade. Essa comunidade é preciso a gente lembrar que João Pessoa é conhecida nacionalmente também por oferecer frutos do mar. E nós temos que cuidar de quem busca esse fruto do mar, que são os pescadores, são pescadores históricos, artesanais, e são patrimônio dessa cidade. Essas famílias promovem uma conhecidíssima processão, promovem vários eventos culturais na cidade. João Pessoa é uma cidade muito rica também por sua riqueza cultural e pelo seu povo. Então, hoje é um dia de João Pessoa celebrar. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa, a equipe coordenada por Daiana Lucas, muito obrigado a todos pelo carinho. Agradecer também ao Tenente Correia, lá no Hospital de Emergência de Trauma, todos do Trauma, muito obrigado. Ao meu amigo Rolfo Correia Lima, ao meu querido e amigo Edilson, lá do Real. Todos, muito obrigado pelo carinho, pela honrosa e consolidada audiência de todos vocês. Eu termino o programa de hoje, mandando um abraço a vocês. Fiquem com Deus e até o próximo ano de 2024, se assim o Criador nos permitir, viu?